Dani Bolos mais uma vez na área e hoje com uma receita imperdível de bolo com vinagre é isso mesmo massa maravilhosa para o café da tarde para o seu bolo de festa com recheio e muito mais uma massa linda e muito bem estruturada como vocês estão vendo aí olha gente é imperdível essa receita deixe o seu like se inscreva aqui no canal compartilhe não esquece daquele joinha para ajudar o canal a crescer olha que linda essa massa vamos lá receita então de hoje com Dani Bolos bora lá no liquidificador vocês vão bater 125 ml de água 125 ml de óleo tá 5 ovos médio ou 4 grandes 4 colheres de sopa de vinagre de álcool baunilha ou pasta saborizante e eu vou bater por dois minutinhos no meu liquidificador e vou bater né para deixar bem essa massa vocês vão amar demais é muito boa vou bater por dois minutinhos parei de bater e agora vou acrescentar o nosso açúcar 300 gramas de açúcar e bato novamente por mais três minutos é isso mesmo muito fácil para quem não tem batedeira melhor ainda parei de bater agora vou acrescentar a minha farinha de trigo 280 gramas de farinha de trigo e uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó bater só para misturar tá não vou não vai levar nem minutinha coisa rápida vou dar uma ajudinha né com a colher de uma espalhadinha no açúcar no açúcar não na farinha e vamos de novo novamente mais uma vez bati só para misturar tá pronta a nossa massa é isso mesmo vou colocar na minha forma com furo no meio que hoje eu só quis tomar um cafezinho da tarde a forma tem que estar muito bem untada tá e vou levar para assar em forno pré-crescido por de 180 graus por mais ou menos 25 minutos a 40 depende do seu forno né porque fornei igual marido cada um tem o seu um beijo espero que gostem deixe aí nos comentários tá bom a sua o seu feedback um beijo e até a próxima receita e tamo junto sempre e aí o 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